Música Muito bem, eu sou o Capelão e o Pastor Ritmas Pereira e tenho a alegria de dizer a você, que me assiste, agora que eu estou exatamente no aeroporto de Fortaleza, no Ceará. Esta cidade, esse estado maravilhoso, com praias lindíssimas, mas que também aqui no aeroporto proporciona, através de uma capela ecumênica, um espaço de fé, um espaço de recolhimento, de comunhão, de oração, de apoio emocional, psicológico e espiritual. É exatamente esse tipo de espaço que você pode conferir, que é necessário em um hospital, em um presídio, em uma escola e também em um aeroporto, onde as pessoas transitando precisam de uma oração, precisam de um apoio, de uma ajuda. E aqui, exatamente nesse espaço, um pequeno espaço, que é a capela ecumênica do aeroporto, pode ser muito útil para identificar, encorajar e fortalecer a fé. Às vezes uma pessoa aflita, com destino, voltando de uma viagem, de passagem pelo aeroporto, precisa de um momento a só com Deus, de conexão com o Criador, com Deus o Pai, e é este lugar onde você pode encontrar esse tipo de apoio. Também é um lugar especialmente preparado para a figura do capelão. Aqui é sempre importante que haja um capelão. Pense você, imagine se cada aeroporto dentro de uma capela tivesse um rodízio, um revezamento de capelães de dia e de noite para aconselhar, ouvir e apoiar as pessoas. Agora mesmo você pode constatar, esta capela está totalmente vazia, mas em outros momentos ela está cheia e pode estar repleta de pessoas precisando de apoio, de ajuda, de encorajamento. E é com este desafio que eu finalizo esta entrevista, esta matéria, para dizer a você que a capelania tem lugar para todos. Há vagas para capelães. Vem conosco através do CICG, Centro Nacional de Capelania Geral, fazer um curso de capelania e preparar-se para a capelania aeroportuária ou qualquer outro lugar, hospital, presídio, escola, no judiciário, na área tutelar, em qualquer outra área, há sempre vaga para um bom capelão. Eu sou o capelão e pastor Vicky Mas Pereira, do CICG, Centro Nacional de Capelania Geral, e eu conto com você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no TV Capelarias.